As grandes inspirações que fizeram e fazem história na ciência mundial. E a gente está aqui para falar sobre um tópico muito importante, que é o investimento na ciência brasileira, no cientista brasileiro. A gente lida com muitos tópicos polêmicos na Brazil Conference, mas normalmente o investimento na ciência é um tópico que é de comum acordo, normalmente. E a gente viveu a importância disso recentemente, porque se não fosse pelo investimento público e privado na tecnologia de mRNA, nós não teríamos tido uma vacina tão rápida e eficaz para nos tirar da pandemia em 2020. Além de várias outras tecnologias que a gente vê todos os dias, tratamentos que são usados todos os dias. Inclusive, a última vez que eu tive na Brazil Conference foi quando eu tive a honra de ser co-presidente da edição de 2017. E eu não sabia que tinha uma pandemia por vir, apesar de saber do risco. E eu era uma menina. Eu estava prestes a me formar no college. Eu ia virar bioengenheira. E com muito brilho no olho, aquela menina de 22 anos, tinha um sonho em contribuir, pegar o que eu tinha aprendido aqui em Harvard como aluna e contribuir de alguma forma para a cura do câncer. De algum câncer. Eu desafiei todo mundo que estava presente na audiência e me desafiei a acreditar na ciência, a investir na ciência, a entrar para a ciência, a desenvolver tecnologias, depositar patentes, publicar artigos. E hoje, sete anos depois, e ainda com o mesmo brilho no olho, eu estou aqui como fundadora e CEO de uma empresa chamada Systemic Bio, que tem um time de 35 cientistas e engenheiros, com mais de 70 milhões de reais de investimento para a gente desenvolver uma plataforma de descoberta de medicamentos contra o câncer usando tecidos bioimpressos e inteligência artificial. Hoje eu tenho duas patentes, várias outras aplicações, apresentei em diversos congressos mundiais, inclusive um aqui em Harvard, onde eu tive o prazer de conhecer o doutor Leonardo. E liderei a venda de uma startup para uma empresa pública, enfim, fiz algumas coisas nesse período. E continuo acreditando na capacidade do brasileiro de contribuir para a ciência em nível mundial. E aqui a gente tem a prova viva disso, e espero que tenhamos ainda mais provas daqui para frente. Mas eu não vim falar de mim, então estou parando aqui. Eu vim aqui como moderadora para liderar uma conversa entre esses grandes cientistas brasileiros que tanto me inspiram, tanto inspiram jovens como eu e como vários outros. Então, queria apresentar a doutora Sônia Guimarães, que é física... Física pesquisadora, professora universitária brasileira, foi a primeira mulher negra doutora em física e a primeira mulher negra brasileira a lecionar no ITA. E ela entrou no ITA em 1993, quando a instituição ainda não aceitava mulheres como estudantes. Eu tinha três anos. Eu tinha menos um. Em maio de 2023, a doutora Sônia recebeu medalha Santos Dumont, de honra ao mérito, como uma celebração dos seus 30 anos de atuação no ITA. Em novembro de 2023, foi eleita uma das 100 pessoas mais inovadoras da América Latina pela Bloomberg Línea. Doutora Lígia Pereira, um ícone brasileiro, uma grande inspiração para mim. É uma prominente pesquisadora e professora da Universidade de São Paulo, com formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fez seu mestrado em ciências biológicas. E pelo Mount Sinai Medical Center de Nova Iorque, obteve seu PhD em genética molecular. Isso é só a base, gente. Só a base. Ela se destacou nacionalmente ao estabelecer a primeira linhagem brasileira de células-tronco embrionárias. Então, ela deu acesso a isso para pesquisadores no Brasil poderem fazer pesquisa nessa área. Liderou o Laboratório Nacional de Células-Tronco-Embionárias. E, em 2021, entrou para o mundo do empreendedorismo e fundou a Gente, eu adoro esse nome, que é a GenT, de genética, de gente, levantando mais de 15 milhões de reais para criar um banco genético brasileiro. E que esse banco pode ser utilizado para várias aplicações, incluindo a descoberta de novos alvos terapêuticos e para desenvolver novos medicamentos. E o doutor Leonardo Riella é um médico-cientista brasileiro formado pela Universidade Federal do Paraná. Fez residência aqui, em Boston, no Brigham and Women's Hospital, que é um hospital da Harvard Medical School. também fez fellowship em nefrologia e transplante no mesmo hospital e no Mass General, que é um dos melhores hospitais do mundo, na Harvard Medical School. Eu tive muito orgulho, quando conheci o doutor Leonardo, que eu descobri que o chefe de transplantes do melhor hospital do mundo, de transplantes de rim do melhor hospital do mundo, é brasileiro. É diretor de transplante renal do Mass General e faz pesquisa também, pesquisador sênior do Center for Transplantation Science. Vocês devem ter ouvido falar de uma notícia nas últimas semanas de um porco geneticamente modificado que teve o rim retirado para ser feito um transplante em um ser humano. Foi o doutor Leonardo que fez esse transplante. e seu paciente teve alta essa semana. Esse feito, realmente, eu fico toda arrepiada, emocionada. É algo, é a história que a gente está vivendo. A gente aqui hoje está vendo a história sendo feita. É o primeiro transplante da história de rim em um paciente vivo que vem de um porco geneticamente modificado, uma tecnologia tão importante para aumentar a disponibilidade de órgãos para quem precisa. Então, vamos para as perguntas. Queria que vocês começassem contando o que vocês fazem hoje, apesar de já ter falado um pouquinho, que vocês entrassem nisso um pouco mais. Onde que vocês estão? Quais são as próximas iniciativas que vêm por aí de vocês? Eu, em 2018, a comunidade científica mundial se deu conta que a gente estava conhecendo e sequenciando o DNA de centenas de milhares de pessoas para desenvolver uma medicina mais precisa, o que a gente chama de medicina de precisão ou saúde de precisão, que usa também as informações da genética do paciente para administrar melhor a saúde daquela pessoa. E isso tudo estava acontecendo, só que, de repente, o mundo parou e viu, opa, mas a gente só está sequenciando o DNA de gente branca. E por quê? Porque esses projetos são muito caros, além de caros, precisam de vontade política, e isso só estava acontecendo nos Estados Unidos e países europeus que têm suas populações predominantemente brancas. E qual era o problema disso? O problema é que isso exclui dessa medicina de precisão, dessa saúde de precisão, pessoas de outras ancestralidades, porque a gente já sabe que é que nem aprendizado de máquina, o pessoal aí do MIT, que se o seu training set tem só uma cara, quando você põe alguém com uma outra cara, a resposta não vai ter a mesma precisão. E aí, nesse momento, eu ainda com o meu chapéu de USP, aí eu falei, gente, se o Brasil tem alguma coisa a contribuir, alguma vantagem competitiva que a gente tem aqui, é a nossa diversidade. Nós somos, nós somos o resultado de 500 anos de miscigenação dos povos indígenas que habitavam já essa região, com os europeus que vieram, com os africanos de diferentes regiões do continente africano, pessoas que não se encontram naquele continente, vieram trazidos, escravizados para cá. E aí a gente, a nossa colonização se deu muito extermínio, mas muita miscigenação. Então, hoje, cada um de nós brasileiros, o nosso DNA é um mosaico de diferentes frações de DNA europeu, africano e indígena. Então, se a gente quisesse incluir a nossa população em medicina de precisão, a gente precisava conhecer o DNA da nossa população. E aí eu montei um grande projeto, foi o projeto DNA do Brasil, que foi encampado pelo Ministério da Saúde. Na época, o Mandetta era o ministro e ele criou, então, um programa, um programa Genomas Brasil em saúde de precisão. E, para a gente, então, como esses países, vocês terem uma ideia, o Reino Unido já sequenciou 500 mil pessoas. Estados Unidos tem um programa chamado All of Us, que está fazendo um milhão de pessoas. E aí eu falei, putz, ministério, espetáculo, vai virar. Aí veio a Covid, o Mandetta caiu, entrou um ministro, saiu um ministro, mudou o governo, e aí o dinheiro, e não sei o quê, e aquela dureza. E aí, assim, depois de quatro anos, a gente conseguiu sequenciar quatro mil genomas. E esses quatro mil genomas confirmaram a nossa hipótese do valor dos genomas brasileiros em termos de novidades. Com quatro mil genomas, a gente encontrou milhões de variações genéticas que ainda não tinham sido descritas nos bancos de dados. Não porque brasileiro é marciano, mas por causa de todo esse nosso DNA africano e indígena, que a gente estava descobrindo ali. Então, isso foi bacanérrimo e deu também um senso de urgência. Se a gente quer que a nossa população se beneficie dessa medicina de ponta, a gente precisa conhecer isso mais a fundo. Então, isso foi a coisa bacana. A coisa frustrante foi eu perceber que se eu fosse depender do governo, disso, daquilo, eu não ia conseguir fazer aquilo na escala e no tempo necessário. Cinco anos, quatro mil genomas. E aí que eu resolvi, então, pela primeira vez, eu fiz vestibular em 83, ninguém faz matemática para saber, mas enfim. E depois eu nunca mais saí da faculdade. Eu tive todas as bolsas do CNPq, eu vim aqui para fora, não sei o quê. E aí, pela primeira vez, eu resolvi empreender fora da universidade. Todo cientista é um empreendedor. Cada projeto de pesquisa que a gente faz é um empreendimento, com todos aqueles desafios que o pessoal aí fala. Só que o resultado não é financeiro, o resultado, em geral, é conhecimento. E aí eu resolvi fazer, empreender, e aí criei, assim, essa startup, que se chama Gente, e é G-E-N traço T, que é a união do gene e da tecnologia, mas ela, antes de tudo, é uma empresa sobre a nossa gente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma grande plataforma de pesquisa e inovação a partir da diversidade genética brasileira. A gente está criando, então, coletando dados de saúde, genéticos e de estilo de vida. A gente quer chegar a 200 mil brasileiros até o final de 2026. E isso vai ser um motor de inovação dentro da indústria de farma, de biotec, da parte de diagnóstico e também uma ferramenta para você construir políticas públicas de saúde baseado na genética da nossa população. Então, esse é o meu grande projeto agora para frente. Fantástico. Doutora Sônia? Eu sou professora de Física Experimental no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. No segundo semestre do primeiro ano, eu ensino inércia, corpos girantes e corpos rígidos. No primeiro semestre do segundo ano, eu ensino metrologia. Eles têm que aprender os apaquímetros, micrômetros e todas essas coisas. eles vão ser engenheiros e o ano passado, um só sabia mexer nisso porque ele fez curso técnico e quem faz curso técnico para entrar no ITA é muito complicado, ele teve que fazer outros cursinhos. E no ano que a gente trabalhou com inércia e tudo mais, eles tiveram que... Bom, vão ser engenheiros. Então, o que eu pedi no meu curso? Para eles construírem helicópteros com materiais caseiros. Por exemplo, copo de isopor, a hélice era feita com garrafa PET, e tudo mais. Eles realmente, e elas também, que eu também tenho meninas, estavam fazendo um trabalho de engenharia, literalmente. Pegar um copo e transformá-lo num helicóptero. E também os levei ao Instituto de Pesquisa e Voo, o único instituto que faz teste de voo na América Latina, e ele fica dentro do DCTA. DCTA é o campus que compreende o ITA. E, no ano passado, os meus estudantes... Eu faço um campeonato, cada grupo monta um helicóptero, e os melhores helicópteros de cada turma, quatro, ganham uma viagem de helicóptero de verdade, do Black Hawk e do Exército, que estava lá no Instituto de Pesquisa, e vão fazendo testes. Olha, foi bárbaro. Os engenheiros realmente estavam... E as engenheiras realmente estavam mexendo com engenharia. Aprenderam inércia. Aliás, a inércia foi o que mais os deixou loucos, porque aquela coisinha em copo de isopor com a hélice de garrafa PET tinha que voar, né? Tinha que acabar com a coitadinha da inércia. E os melhores, os que voaram mais alto, mais longe, mais qualquer coisa, ainda ganharam uma viagem de helicóptero de verdade. Da turma toda, só um já tinha viajado de helicóptero. Foi uma experiência maravilhosa. Eles amaram conhecer o Instituto de Pesquisa e Voo. Os militares podem ter carreira lá dentro. Quem me quebra todos esses galhos é um tenente-coronel. Esse ano ele já vai a coronel full, que foi iteano também, e que acabou decidindo por essa carreira uma vez que ele descobriu que existia o Império. Porque são coisas que eles não sabem, porque o estudo do DCTA é imenso. Então, conhecer todos os institutos é bem complicado. E é isso que eu fiz. Depois eu conto o que eu fiz esse ano, ano passado também, com meus alunos. Obrigada, doutora Sônia. Doutor Leonardo? Obrigado, Tassi. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, dividindo com vocês, e nesse painel maravilhoso, com pessoas que a gente tem inspirações e aprende a cada dia. Meu nome é Leonardo Iriela, sou médico-cientista, professor da Harvard Medical School, e eu acredito que eu tenho o melhor trabalho do mundo, que é ser um médico-cientista. De um lado, com o médico, a gente cuida de pacientes, a gente influencia e ajuda individualmente, cada paciente. E, do outro lado, a gente tenta avançar a medicina. Então, quando a gente está vendo paciente, a medicina está muito avançada, mas existe uma série de dificuldades, existem coisas que a gente não sabe. Existem tratamentos que os pacientes realmente não gostam, não vão bem, mas, ao mesmo tempo, são o único tratamento que existe. Então, no meu caso, eu faço transplante renal, a diálise é o tratamento principal, quando os rins falham. E isso aqui é um tratamento realmente muito difícil, para quem conhece alguém que passa por isso, é muito complicado. E a gente tem, por exemplo, no nosso hospital, 1.400 pacientes esperando por um rim. São pacientes que foram avaliados por nós, a gente considera o transplante de rim o melhor tratamento, só que a gente não tem órgãos para dar para esses pacientes. Então, é aí que vem a parte da ciência, da gente colocar o chapéu de cientista, de saber fazer a ciência e saber identificar quais são esses problemas que existem na clínica, voltar para o laboratório e ter um time, né? Porque para avançar realmente não se dá para avançar sozinho na ciência sem ter um time. E aqui a gente tem o Tiago, que é o instrutor do meu laboratório, que foi uma peça essencial do que a gente faz brasileiro. A Lila, que veio fazer PHD também aqui. Mas é um time de mais de 120 pessoas e que envolve não só o nosso hospital, mas colaboradores fora da nossa instituição e também a indústria. Então, a grande satisfação disso, na verdade, é que do lado médico a gente pode ajudar cada paciente individualmente, do lado da ciência a gente pode ajudar milhares de pessoas. E a gente teve realmente a sorte de estar envolvido com o projeto do xenotransplante, que tem coisas incríveis a se pensar, porque a gente utilizou uma tecnologia da CRISPR, de editar o gene, que é uma tecnologia que foi incrível, que, na verdade, modificou a ciência e a medicina para sempre. E a gente conseguiu aplicar isso aí numa necessidade nossa, numa necessidade de trazer órgãos de outros animais e torná-los mais compatíveis, que foi sempre a grande dificuldade. Então, você conseguir fazer isso, você incorporar todo o conhecimento que existe da imunologia, do porquê que o rim é rejeitado, como é que a gente consegue evitar que seja rejeitado. E a gente não pôde usar os mesmos medicamentos que a gente usou para os humanos para fazer esse transplante. A gente teve que ir nos modelos animais, usar drogas novas e levar até o paciente atual que a gente fez para conseguir que seja bem-sucedido. Então, os desafios foram enormes. Todo o mérito, na verdade, é da equipe, que é quase construir um quebra-cabeça de 500 peças, em que cada peça é essencial e tem que estar conectada e tem que estar no momento certo. E isso é uma coisa que na ciência é essencial. A gente fala da genética, como é importante a gente trabalhar com todas as outras especialidades e tentar entender com a tecnologia que a gente está vendo, como é que a gente consegue aplicar isso aí e melhorar a vida dos nossos pacientes e da medicina em geral. E eu acho que a última coisa que eu diria é que como é importante o trabalho também com os órgãos de regulamentação. Então, quando a gente fala na medicina, na ciência e nos avanços, ter órgãos de regulamentação que trabalhem com os cientistas e com os médicos para avançar é uma coisa, assim, essencial. A gente não quer que um... A gente quer que os órgãos de regulamentação tenham regras que façam atenção nos cuidados para que não tenha risco para os pacientes, mas a gente não quer que eles sejam só barreiras. Eles têm que trabalhar com a gente para ajudar. E eu considero os cientistas do Brasil grandes heróis, porque as dificuldades que existem no Brasil de fazer ciência de ponta são muito grandes. Os que sobrevivem, assim, a gente tem que tirar o chapéu e dizer assim, continuem, não desistem, nem desistam, porque são pessoas brilhantes e que, apesar de todas as dificuldades que têm de parte financeira, de parte burocrática, de parte de regulamentação, eles continuam estimulando e atraindo talentos. E a gente espera que aqui, o que aconteceu aqui, atraia mais gente para a ciência, que a ciência seja valorizada, que seja uma profissão realmente que tenha o mérito que merece, porque ela pode mudar e influenciar toda a humanidade e a gente quer justamente que isso aí sirva de inspiração para todos os estudantes que estão por aí pensando em fazer ciência e vendo essas dificuldades, mas que eles não desistam. Que é uma carreira que tem muita satisfação, é difícil, tem muita dedicação envolvida, tempo, mas ela pode trazer um impacto muito grande para as pessoas e eu acredito realmente que seja uma coisa que a gente tem que investir e valorizar. Obrigado. A doutora Elígia tocou num ponto que é que cada projeto no laboratório é como se fosse um empreendimento, mas é muito diferente mesmo do empreendimento em tech, que por exemplo, que você cria produtos muito rápido, em seis meses ou em alguns meses você consegue soltar um beta. Para quem está desenvolvendo um tratamento, não tem como soltar a beta, tem que testar na célula, depois vai para o animal pequeno, vai para um animal maior, depois para entrar em ensaio clínico, enfim, em média leva 12 anos para levar um medicamento, desde a descoberta até chegar em seres humanos. Então, essa área tem que ter muita paciência e muita perseverança e eu queria entender de vocês o que motivou vocês a entrarem e o que motivou vocês a continuarem e continuarem tendo essa paciência de esperar as coisas acontecerem, respeitar a biologia quando é em biologia e respeitar o tempo que leva o desenvolvimento científico. Eu acho que fazer ciência, fazer pesquisa, é um privilégio, é a gente poder levar ao extremo aquela curiosidade que você vê infantil de como é que as coisas funcionam, no meu caso, como é que uma célula, vocês pensarem que a gente já foi uma célula, caramba, como é que essa célula sabe se multiplicar e se especializar, organizar e dar origem a cada um de nós e como é que cada uma das nossas células sabe o que fazer ao longo da nossa vida para a gente funcionar. E isso tudo está escrito lá no DNA. Então, você tentar desvendar isso, eu acho fascinante. Ter alguém que me pague para fazer isso, eu acho incrível. mas como o Leonardo falou, fazer ciência, eu me formei aqui nos Estados Unidos, então eu sei como pode ser fazer ciência num país que valoriza a pesquisa, que entende que a ciência é um motor muito saudável para o desenvolvimento da sociedade, que ciência não é gasto, ciência é investimento, versus o nosso, que a gente tem gente brilhante, olha aí, mas que é um país que ainda não entendeu isso. Então, a gente tem condições muito sofridas de fazer ciência, às vezes, no Brasil e aí dependendo do governo está melhor, às vezes, fica pior. E aí você está falando, você precisa de 12 anos, você precisa de muito tempo, você precisa de muito tempo de constância, de investimento, de condições. Então, eu acho que a gente tem um desperdício de recursos humanos. Quer dizer, por que sai tanto jogador de futebol bom do Brasil e não sai prêmio Nobel, como você está preocupada? A gente não tem uma genética melhor do futebol. O que a gente tem? Para você identificar uma pessoa se desenvolver como um bom jogador, qualquer quintal, você põe duas latas e uma bola de meia e a pessoa consegue mostrar o seu potencial. Para você mostrar o seu potencial de cientista, de pesquisador, você tem que ir lá no começo, ter muito, ter educação, ter um investimento na educação desde o começo, um cultivo dessa coisa, da curiosidade, a valorização dessa curiosidade que é inerente nossa. E depois, as condições para que a pessoa possa realizar todo o seu potencial. Então, enfim, fazer a ciência. Então, confesso que, enfim, eu fiz a opção por voltar para o Brasil e para mim é muito gratificante poder fazer uma diferença localmente. E não tem, tem gente que prefere ficar, e está tudo certo, cada um tem o que te move, mas ao fazer essa diferença local, eu abro mão de estar nesse forefront da ciência que a gente tem, acaba tendo por aqui. mas tudo bem, cada um tem, agora, não impede que cada vez que eu venha para cá eu me sinta absolutamente insignificante, mas tudo bem. Por favor, doutora. Então, é isso, e essa coisa de você entusiasmar as novas gerações, não desistir, não desistir. Há anos, a gente vai lá e cada ministro da ciência que entra, a gente fala, pelo amor de Deus, acaba com a burocracia da importação de reagentes e não sei o quê. Enfim, estou andando e vou passar esse bastão agora, a Tássia está interessada em ajudar nisso, porque a gente não vai desistir. A gente é super capaz, a gente precisa das condições. chagas também. Bom, no meu caso, eu sempre fui xereta, como dizia a minha avó, eu sempre fui muito curiosa e sempre queria saber e obter resultados, enfim, e todo mundo, não, você não vai conseguir, não vai conseguir. Faculdade, mestrado, doutorado, entrei no ITA, professora do ITA, oh my God. Mas eles nunca, bom, eu era a única professora do gênero feminino e além de ser do gênero feminino, não era branca, que nojo. Então, eles me expulsaram por muitos anos do ITA e me jogaram dentro do Instituto Aeronáutico Espaço com a intenção, ela vai morrer cientificamente. Eu inventei uma técnica para obter sensores de radiação infravermelha, que se lembra, aquele negócio da pandemia, para os sensores de radiação infravermelha veem calor, os meus vão na cabeça do míssil e através desses sensores, uma vez empacotados, eles se tornam detectores de radiação infravermelha, eles vão na cabecinha do míssil e é dessa forma que o míssil fica sabendo onde que está o avião que ele vai atacar. Os meus sensores viam exatamente a temperatura do motor ligado e aí com toda eletrônica e etc, o míssil persegue por causa que ele está perseguindo aquela temperatura. Eu tenho uma patente e agora eu sou inventora. Quer dizer, eles tentaram me matar cientificamente e eu virei inventora. Estou no ITA de volta porque além de tudo o desgraçado que me expulsou se aposentou e eu voltei para a sala dele. Obrigada, obrigada. Mas a coisa mais gostosa de ser cientista é quando dá certo, não é? Imagina, você não está super contente. E quantos anos? Uns dez anos também. Eu tinha muito dinheiro porque eu estava dentro da aeronáutica e é um trabalho estratégico. Nós precisamos de mísseis, vai que a Argentina nos ataque e a gente precisa atacar de volta. Então, é muito legal. Quando dá certo e todo mundo diz senão você não vai conseguir e você vai conseguir e dá certo. Sabe, isso é ciência e é bem gostoso e eu gosto de dizer isso para os meus alunos também porque eles ficam física, que difícil, blá, blá, blá. Não, é física, é a mãe da ciência, os matemáticos, que me perdoem, os químicos, enfim, mas quando dá certo é uma delícia. Então, é isso, a gente é cientista porque é bom. Eu acho que a ciência tem esse retorno de gratitude a longo prazo, então ela necessita resiliência, necessita persistência, as coisas não funcionam mais frequentemente do que funcionam. Então, ela é difícil, não tem ideia que é complicado e assim, todos os, as características e, digamos, qualidades e coisas que vocês vão aprendendo durante a carreira da ciência vão se acumulando e, às vezes, você tem sorte das coisas meio que se alinharem, as estrelas se alinharem. Então, isso aí tem muito, mas você tem que estar no momento certo, sabendo mais ou menos como lidar com as coisas e assim por diante. Eu dou um exemplo que me influenciou muito com o que aconteceu isso aqui, foi em 2009, eu virei diretor médico de um programa de transplante de face e membros superiores. E transplante de face, só tinha tido um transplante de face na França em 2004 e não existia, assim, muito conhecimento de como se desenvolver isso, quais seriam as complicações, quais seriam os pacientes que a gente ia escolher e a gente criou um programa de transplante com um braço de pesquisa em paralelo, porque a gente falou vamos começar um paciente de cada vez, vamos tentar aprender o máximo possível e depois de 15 anos a gente fez 10 transplantes de face, se tornou o maior programa de transplante do mundo e a gente foi aprender muito com tudo isso, tanto da parte de regulamentação quanto a parte imunológica, quanto a parte do paciente, de como selecionar e assim por diante. Então, essas coisas, a ciência, a medicina, a carreira é uma carreira que não termina, que é um acúmulo de conhecimentos e a gente vai, na verdade, adquirindo ainda mais tecnologias novas, parcerias novas que vão justamente nos posicionar para ter talvez descobertas de impacto, mas a gente trabalha não para realmente desfrutar daquele minuto, mas mais do tentar desenvolver a ciência como um todo. Isso é uma coisa única da ciência. Uma das características aqui dos Estados Unidos que são muito positivas na questão da ciência é, por exemplo, a meritocracia. Então, tem muita gente de fora que vem para o país. Nosso laboratório tem oito pessoas, nosso departamento tem mais de quinze nacionalidades diferentes e é um país que realmente acolhe. É um país que acolhe e que reconhece quem está se dedicando, quem está avançando e abrem portas. Existem muitas oportunidades. As oportunidades, como a Tassi comentou um pouquinho da carreira dela, de, na verdade, pensar em criar uma startup e começar a ir atrás e não são coisas que caem no colo. As oportunidades têm que ser criadas, têm que ir atrás dessas oportunidades, só que realmente aqui nos Estados Unidos existe muita união de pessoas brilhantes, mas, além disso, recursos para nos ajudar a avançar isso aí, tecnologias que a gente contém acesso rápido, reagentes que chegam em 24 horas. Então, essas vantagens realmente proporcionam que a gente faça uma ciência numa velocidade mais rápida e que a gente consiga impactos maiores. Pode-se fazer coisa similar do Brasil? Com certeza. Eu acho que, né, as pessoas, os cientistas que estão lá, os cientistas que a gente já treinou aqui e voltaram e todos os outros cientistas realmente que a gente já teve contato são pessoas brilhantes que conseguem desenvolver isso e muito mais em termos de descobertas. mas precisa, né, trabalhar na parte de burocracia, precisa na parte de médico, médico-cientista, que as verbas ajudem a pagar salário de médico. Por quê? Se você não tem o tempo protegido para fazer pesquisa, você vai atender paciente. E se você for só atender paciente, você não vai conseguir fazer pesquisa. Matemática é simples, né? Só tem sete dias da semana, 24 horas. Como é que você vai conseguir que alguém se dedique a fazer pesquisa se não existe uma verba protegendo e dando para ele as condições que ele trabalha? Então, médicos brilhantes que fizeram ciência, PHD, pós-doutorado, de repente, estão vendo paciente todo dia e deixam a ciência de lado. E que é uma pena e muitos deles amam a ciência. Eles não estão fazendo isso porque não gostam da ciência, mas justamente porque eles aplicam para uma verba, eles conseguem comprar reagente, conseguem pagar equipamento, mas não conseguem pagar a parte do salário para que eles possam ter aquele tempo protegido para fazer ciência. Então, são questões, assim, eu acho que importantes que no país tem que se refletir isso aí porque a gente quer ver a ciência do Brasil avançar e o potencial é muito grande. Com certeza. A gente tem uma diversidade boa aqui de caminhos que foram tomados a partir de uma formação no exterior. Todos aqui temos formação fora do Brasil e aí tomamos caminhos diferentes. A doutora Lígia lecionando na USP, depois empreendendo, agora empreendendo, doutora Sônia decidindo lecionar e formar a próxima geração de inovadores que é muito importante. Doutor Leonardo veio para cá e seguiu a carreira de médico cientista. Então, eu queria fazer algumas perguntas específicas para entender um pouco mais desses caminhos e dar uma direção para quem também está estudando e explorando o que pode fazer com ciência depois de se formar. E também para quem está fazendo pesquisa hoje, quem é professor hoje. Para a doutora Lígia, eu queria começar falando sobre esse salto para o empreendedorismo. como que foi fazer esse salto? Como que está sendo empreender em biotecnologia no Brasil? Que é ainda uma área, quando eu falo sobre investimento em biotecnologia com investidores que eu conheço do Brasil, normalmente eu escuto muito legal, mas é muito complicado, eu não entendo. Vai lá, vai em frente. E aqui a gente tem fundos muito especializados em biotecnologia, enfim. Como que está sendo isso? Eu sei que você conseguiu correr atrás de investimentos e está tocando, fazendo grandes coisas já na gente. E o que falta para mais professores como você conseguirem dar esse salto também? Porque essa transferência da tecnologia da academia para a indústria é muito importante. Bom, a primeira coisa que a gente tem depois da doutrina de 20 anos de USP é tirar um pouco do medo do medo de ir para o dark side of the moon, porque vai virar empresário. Eu tive uma colega que falou você vai querer ganhar dinheiro? Eu falei que coisa ruim. Eu quero fazer alguma coisa que faça uma diferença e eu não estou conseguindo fazer essa coisa que vai fazer uma diferença aqui dentro. Entendeu? Então, é isso. E aí, uma coisa é você escrever um projeto para a FAPESP, para o CNPq e tal. Outra coisa é ter que ficar falando com o investidor. Então, foi uma lição de humildade você ter que falar com aquelas criancinhas, Faria Limers, explicar. Explicar. Filho! O cara olhando, depois de cinco minutos o cara começa a olhar o celular e eu não posso expulsar de sala. É um horror. É muito, muito. Enfim, mas o que foi legal, eu não encontrei investidores acostumados com biotecnologia, com deep tech no Brasil. O pessoal realmente não entende e eles falam mesmo, olha, eu não conheço, não entendo, não sei avaliar. Estou vendo que é bacanérrimo, mas eu não sei se isso dá dinheiro, não sei avaliar. Mas, o que a gente tem? A gente tem investidores de impacto e esse projeto da gente, essa construção dessa plataforma, ela está um pouco nessa fronteira do negócio e da coisa que devia ser feita mesmo pela academia. Por quê? A gente vai ter um impacto social com isso, isso não vai só beneficiar a indústria, farmacêutica de biotecnologia, não sei o que, não. Essa plataforma vai também ser acessada pela academia. a gente quer que seja acessada também pela saúde pública. Então, eu até numa reunião do BNDES, falei, escuta, eu estou construindo uma ponte, isso é um projeto de infraestrutura, eu vou querer passar nessa ponte, mas muita gente vai passar nessa ponte. Então, o nosso primeiro investidor foi o Eduardo Mufarrez, que é um cara que na época ele tinha criado um fundo chamado GK, Good Karma, que tinha como missão investir em problemas brasileiros, que o governo não vai resolver. E na época ele estava pensando em educação, eu falei, ah não, mas o meu, eu já mostrei que o governo não vai resolver. Hoje em dia eles também investem em saúde e meio ambiente. E aí, ele foi, puxou, ele falou, eu tinha feito um PowerPoint que eu achei que era assim um Harvard Business Plan, incrível, ele não entendeu e chamou um amigo dele, investidor americano, que investe em biotecnologia para ajudar ele. O cara falou, ah, isso tem um cheiro bom, me ajudaram a ver se tinha um modelo de negócio ali. E aí, ele chamou o Armínio Fraga, que é um outro investidor de impacto. Sabe, a gente precisa de gente que é claro que esses investidores querem o múltiplo, querem o IPO, ou querem essas coisas, mas isso tem que ser uma consequência de um bem, um avanço que aquela empresa trouxe para a sociedade brasileira. Então, você tem que procurar, no meu caso, não tinha fundos lá que entendam de Deep Tech, mas tem gente, tem fundos de investimento de impacto e que entendem que o impacto também é um impacto social que a gente vai ter. A gente tem toda a questão da saúde, de inclusão de populações não brancas em saúde de precisão. E você tem também uma coisa que eu acho linda, que é o resgate das origens das pessoas. Então, tem dois aspectos que não são muito voltados à saúde, são até, mas enfim. Primeira coisa, as pessoas com ancestralidade africana. A África é um continente, é a África de onde? Eu não sei se vocês sabem, mas com a abolição da escravidão foram queimados todos os documentos referentes ao tráfico. Então, as pessoas não têm a menor ideia. E a gente, ao olhar o DNA delas, a gente pode devolver isso. Do lado das populações indígenas, elas foram praticamente extintas. Mas é lindo porque a gente sequenciando o DNA do brasileiro atual, a gente encontra fragmentos de DNA indígena que seguem vivos em cada um de nós. Então, a gente também pode ir reconstruindo os genomas dessas populações. Se os meus investidores me ouvirem falando disso, vão ficar de cabelo branco porque isso não dá dinheiro, isso dá muito artigo bacana. Mas, a gente tem essa natureza híbrida porque, ao mesmo tempo, eu tenho um negócio e tenho que ficar de pé. então, qual é o nosso pitch? E é um pitch de verdade. A indústria farmacêutica, todas as grandes farmas daqui da Europa, elas sabem que, quando elas usam dados genômicos no desenvolvimento de um novo produto, eles dobram a possibilidade, a probabilidade daquilo virar um produto. Então, eles investem para burro para ter acesso a esses dados. Só que está faltando diversidade. foi aí que eu vi a oportunidade. Existe um modelo que está funcionando super bem, tem uma demanda por diversidade, vamos transformar aquele meu projeto acadêmico, botar um pitch desse, porque aí a coisa fica de pé, economicamente, eu espero. E, ao mesmo tempo, eu vou estar fazendo o que eu queria ter feito lá na USP. Entendeu? E acho que tem muitos empreendedores cientistas apaixonados que têm, realmente, esse entendimento. eu quero levar essa pesquisa para frente, mas eu tenho que fazer um negócio viável para conseguir continuar financiando essa pesquisa. Exatamente. E algo que a doutora tocou que acho que é importante dizer, faço um chamado aí se tem investidores assistindo, para quem estiver assistindo, é esse treinamento. Como a doutora é uma pessoa muito importante no Brasil, tem conexões muito boas, você teve acesso a pessoas que te ajudaram a montar esse modelo de negócio. isso é muito importante, porque muitas vezes o cientista está fazendo algo fantástico que pode ir para a indústria, mas não sabe nem por onde começar, para onde que eu levo isso, qual é a conexão com a empresa que eu posso tentar licenciar isso, ou como que eu monto um pitch deck e como que eu chego no investidor. Isso, você tem toda a razão e a boa notícia é que esse preconceito da academia com o empreendedorismo fora, isso está acabando, sabe? você já tem uma porção, tem incubadoras de startups dentro do campus da USP, você começa a ter uma porção de iniciativas para tentar identificar quem é que aqui dentro dos laboratórios tem uma ideia e que essa ideia possa, claro, não tem a dimensão que tem aqui, mas começou, isso é muito legal. então, tudo bem, a gente está atrasado, mas a boa notícia é que isso está rodando e tem até incentivos do governo na forma de grants para promover inovação em deep tech, né? Isso é muito importante, que continue, que acelere e que a gente tenha muitas mais empresas brasileiras em biotecnologia. estão explorando agora o caminho da doutora Sônia. Tenho certeza que depois de se formar na Inglaterra, na University of Manchester, a doutora teve a oportunidade de ficar por lá, o que que trouxe a doutora de volta para o Brasil e como que a gente consegue assegurar mais talentos, evitar o que todo mundo fala, né? A fuga dos cérebros para que a gente consiga ter ensino de qualidade, de excelência para as próximas gerações no Brasil. O frio! Esse frio que está fazendo lá fora não é a minha forma de ser. Não mesmo. Yes, Miami. Bom, um pouquinho eu amo Miami. Mas esse frio que faz aqui, que faz na Inglaterra, além de frio, chove todo dia. Se chove menos, fica 14 dias. Se chover, não tem água na torneira, porque simplesmente isso não acontece nunca. Eles não têm grandes reservatórios de água para ter que fornecer água potável na tua torneira. quer dizer, aquele país, sabe por que a Inglaterra foi para o resto do mundo? Porque eles não gostaram, não conseguiam viver naquele lugar. Eles estavam de saco cheio daquilo e foram para o mundo. Então, esses mundos são maravilhosos, a pesquisa é maravilhosa, tinha uma empresa dentro da universidade para financiar as nossas pesquisas lá dentro. Eles pagaram a minha bolsa, pagavam, eu precisava de um negocinho, era só ligar para tal pessoa, no dia seguinte o negocinho estava lá no meu laboratório. é delicioso, realmente trabalhar fora é maravilhoso, é o meu conselho para todo ser humano. Sim, vai para o exterior, nem que seja uma semana, um mês, um mestrado, um PHD, vá, porque a tua experiência vai aumentar, aprender uma segunda língua é necessário e é muito gostoso, fora o fio, é muito gostoso, mas, oh my God, não dá para viver nesses lugares fora da, já São Paulo é frio para mim, 27 graus, abaixo de 27 graus, São José dos Campos, abaixo de 27, eu já quero ir para algum outro lugar, porque realmente não gosto, mas tem mais, quem pagou tudo aquilo, meu PHD, meu tudo, não foram, bom, sim, meu PHD foi por causa da empresa, mas o resto tudo, sabe, foi um dinheiro investido em mim daqui, investido em mim do Brasil, então eu tinha que voltar, e outra, ensinar tudo o que eu aprendi, sabe, é necessário, é uma obrigação, do meu jeito de pensar, é uma obrigação, a gente precisa voltar. Eu só, eu concordo, eu só queria, eu fiz também, eu fiz meu doutorado aqui fora, e eu voltei, a questão é, quando você volta, o governo brasileiro devia me pegar e dizer, agora menina, vem aqui, e você vai implantar tudo, eu quero retorno no meu investimento, não daram, se eu estivesse vendendo roupa, eles só queriam que eu estivesse no Brasil, então, esse investimento, mesmo o Ciência Sem Fronteira, que foi um investimento enorme de botar a gente pelo Brasil afora, e aí, como é que traz de volta, e quando essas pessoas voltarem, quais são as condições que a gente vai dar para elas, para elas porem em prática? Então, sabe o que o Drauzio falou, de uma falta de uma política de saúde, falta também de desenvolvimento científico, você tem assim, uns picos, ciência sem fronteira, aí a pessoa volta, e o negócio morre, então, a gente precisa ter uma política de estado de desenvolvimento científico, se você vier à China, quando eu estava aqui no meu doutorado, a China era toda fechada, a possibilidade que o pessoal tinha de sair, para sair era vir fazer um doutorado, alguma coisa aqui, então, sei lá, 40% da minha turma eram chineses, e aí, esse pessoal veio, 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 de repente, foi passando o tempo, você começa a ver muito artigo, Nature, Cell, Science, com chineses, até aí, tudo bem, de repente, são artigos produzidos na China, e agora, eles são um powerhouse, porque houve um planejamento de longo prazo, essas pessoas foram atraídas de volta, como é que a gente a fuga de cérebro, você não pode ficar contando da pessoa que tem medo do frio, ou que é muito ligada na família para voltar, você tem que dar, criar as condições, que foi o que a China fez, para essa turma vir com a faca no dente, dizer, poxa, pensou que espetáculo, eu poder fazer ciência de ponta no meu país, e eles viraram o que eles viraram, então, esse percurso da China, eu tenho a maior admiração. É um ótimo ponto, eu sou doida para voltar para o Brasil, mas eu vejo hoje que as oportunidades dessa área que eu estou empreendendo, realmente existem aqui, e quero muito que seja possível em futuros empreendimentos, eu fazer no Brasil. Entrando nisso, então, doutor Leonardo. Uma coisinha que eu queria continuar. Está tendo, vai acontecer, está acontecendo no Brasil, são 12 anos que não existem concursos nas empresas públicas, e está tendo 812 vagas, um concurso, um concurso nacional nas universidades, nas empresas, enfim, tudo. só que quem está pegando essas vagas, os editais que eles estão fazendo para que essas vagas aconteçam para as universidades, enfim, já vem, só falta escrever qual é o CPF da pessoa do edital. Existe na Unicamp da ordem de 400, 500 doutorados, pós-doutorados, tudo aquela coisa, já fizeram tudo, já tiveram bolsa de tudo quanto é jeito. não conseguem ser contratados dentro da Unicamp. E eles não querem sair de São Paulo. Quer dizer, sabe, a coisa está mal distribuída, poderia ter mais oportunidades. Quando a oportunidade existe, já é alguém, que alguém decidiu que alguém já vai conseguir aquela vaga, portanto, todo o resto desses 400, por exemplo, na Unicamp, vão fazer o quê? E deve ter mais ou menos a mesma coisa na USP. Então, as coisas deveriam ser mais feitas fiscalizadas com relação às oportunidades, porque vai, 112 oportunidades vai acontecer, mas para quem? Outra coisa, qual é a cor da pessoa que vai, que tem esse CPF que já está o nome dele lá? Qual é o gênero? Quer dizer, as coisas são realmente complicadas nessa parte. Doutor Leonardo, falando sobre a sua trajetória quando o doutor veio para cá, o que fez o doutor continuar por aqui e o que faria com que o doutor voltasse para o Brasil? Eu acho que como brasileiro, a gente tem muito orgulho do nosso país e eu acho que aquela vontade de voltar continua para sempre. Só que o que vai ocorrendo é o seguinte, à medida que você vai ficando mais depois do seu treinamento aqui nos Estados Unidos, as oportunidades e portas vão se abrindo, coisas assim que é difícil você dizer não por toda a inovação, por todo o pessoal, os mentores que você está envolvido e tal e você acaba falando não, mais um ano, mais dois anos e assim vai. Então, acho que uns três anos atrás foi quando meio que a ficha caiu assim, minha esposa é brasileira, todos os meus pais estão no Brasil, primos e sobrinhos e assim por diante e a família vai ser sempre aquela coisa que um sacrifício enorme a gente está longe, a gente não poder estar vivenciando o dia a dia e ao mesmo tempo qual seria o ideal? O ideal seria eu ir para o trabalho aqui, sair do trabalho e estar no Brasil e estar com meus amigos, estar com a minha família esse seria o sonho de todos nós. Então, a grande, acho que o que nos faz ficar realmente aqui é essa questão das oportunidades, da meritocracia e você vê que valorizam o teu trabalho e também abrem portas. Então, eu tive a sorte de ter chefes muito bons que, na verdade, o grande chefe é aquele que está por trás de tudo e quando você precisa de ajuda para tirar obstáculos e barreiras assim, ele está lá facilitando e ajudando a seguir essa visão. E é um trabalho que eu tento também fazer com meus estudantes que é realmente dar espaço para que eles cresçam, se desenvolvam e sejam melhores do que a gente. Porque eu acho que não existe gratificação melhor, não vai ser um paper que a gente fica feliz ou uma publicação aparecer na notícia, mas a maior satisfação que a gente tem como médico, cientista, professor realmente são com os nossos alunos e ver os nossos alunos estarem felizes, ver eles nos ajudando a avançar a ciência e se tornando ainda melhores e publicando mais e avançando a ciência mais do que nós pudemos fazer. Então, essa cultura que tem muito nos Estados Unidos, claro, existe lugares que a gente pode generalizar tudo isso, mas eu acho que é uma cultura realmente muito importante que a gente tem que tentar trazer e tentar implantar de uma forma que valorize tudo isso. Com certeza. Bom, a gente já está chegando no final do painel, então, para finalizar, eu queria pedir para vocês uma mensagem que vocês gostariam de deixar com a nossa audiência e, digamos, além da mensagem, digamos que a gente daqui 10 anos, dos 20 anos de Brasil Conference, digamos que a gente tenha essa mesma composição de painel aqui e que a gente esteja falando de volta de ciência e de investimento na ciência do Brasil. O que vocês gostariam que tivesse acontecido nesses 10 anos e o que vocês se comprometem a fazer também nesse período? Eu gostaria que a USP consertasse uma goteira que tem no meu laboratório. Não, mas estou brincando. Eu gostaria, pelo amor de Deus, e tem que acontecer muito antes desses 10 anos, que houvesse, tudo bem, se não houver verba, mas que haja vontade política para melhorar as nossas condições de fazer pesquisa. Não é possível que aqui nos Estados Unidos um reagente chegue em um dia e no Brasil, claro que eu não vou querer que chegue em um dia, mas, gente, demora três meses. Quando chega? Quando chega? Quer dizer, eu posso ter o dinheiro, eu posso ter, eu tenho o dinheiro, eu estou lá em São Paulo, eu tenho FAPESP, eu tenho o dinheiro, vai demorar três meses. Sabe qual é a mensagem subliminar que o governo está me dando? O que você faz não tem a menor importância. é essa, isso é que eu acho perverso. Como é que você convence um aluno que o que ele está fazendo é importante, se vai demorar, como é que você consegue fazer alguma coisa inovadora, a inovação, justamente, você não sabe bem qual é o resultado que você vai ter e dado esse resultado, qual é o próximo experimento? Tá? Então, porque aí, no próximo experimento, eu vou precisar de um reagente que eu não tinha pensado e aqui nos Estados Unidos ele chegou no dia seguinte, aí para tudo mais três meses e vai chegar batizado, porque já congelou, descongelou, não sei o quê. E isso não é mais dinheiro que a gente está pedindo. A gente está pedindo que a Anvias, a Receita Federal, não sei o quê, todo mundo sente e arranca. Aí, vocês vão perguntar para o governo, não, funciona super bem, a importação, tem uma lei lá que diz que tem que liberar em três dias. Ah, gente, fala sério. Na prática, não é assim. Então, é uma questão de vontade política, é uma questão de valores da nossa sociedade. Enquanto a gente não souber que, em ciência, você está investindo no desenvolvimento de uma sociedade e países, bom, eu, durante algum tempo, dirigia um carro coreano guiada por um aplicativo israelense. Esses países estavam mais ou menos como a gente. Israel, muito pior, Israel foi fundado no 48, no início dos anos 50, bombas para... Quer dizer, é uma questão de valores, é uma questão de vontade política, de fazer um plano como a China fez. Então, o que é o meu sonho grande, é que pelo menos essa vontade política se concretize, se materialize em programas de Estado, não de governo, que mudam, ainda mais com a frequência que os nossos ministros são mudados. Então, o meu sonho é esse. Deixa eu, então, agora contar o que eu fiz no curso de metrologia. Eu convidei três escolas públicas e uma escola privada para que as minhas alunas e meus alunos ensinassem para essa molecada do ensino médio o que eles aprenderam nas três primeiras semanas do meu curso. Aprender os apaquímetros, fazer um experimento para medir a aceleração da gravidade e aprender a usar o Tracker. O Tracker é um aplicativo que você pode ter até no celular que você filma o teu experimento e o Tracker vai rastreando o movimento do teu experimento e te dá a equação e te dá qualquer coisa que você quiser a partir daquele gráfico, a partir do que você quiser. O Tracker te diz todo o resto que você pode não saber. Lá em São José dos Campos, o Ita é o Olimpo. Entra no máximo, são 650 habitantes, 700 eu acho que esse ano. Entra no máximo um, talvez dois são joseenses lá no Ita. Então, é o Olimpo. Os estudantes do Ita são os gênios do mundo, portanto, eles vão te olhar assim. No entanto, gente, quando foi chegando, nunca no meu laboratório de físico experimental ao 26, teve tanta mulher não branca. Não vou nem dizer dos meninos não brancos, mas mulheres, porque já sabem, esse ano, por exemplo, entraram sete meninas. Então, o que aconteceu? Os estudantes do Ensino Médio de São José entraram pela primeira vez dentro do DCTA, dentro do Ita, pela primeira vez na vida deles dentro do laboratório de física experimental, inclusive a escola particular não tem, tem a sala, laboratório, mas é um depósito de coisas, livros, coisas velhas, não tem aula dentro do laboratório. Eles entraram pela primeira vez no laboratório de física experimental, foram ensinados pelos alunos e alunas do Ita e qual que era a minha meta? Que eles saíssem de lá de dentro sabendo alguma coisa. Então, os alunos visitantes tinham que fazer perguntas e os alunos iteanos tinham que responder, os alunos e alunas iteanos tinham que fazer perguntas e os visitantes tinham que acertar. e tudo isso tinha que ficar registrado. Bom, o que os meus alunos e alunas fizeram? Uma feira tinha bis, bombom, guaraná, maçamba, uma festa. Quem acertasse a resposta ganhava um presentinho. Olha, gente, foi uma experiência maravilhosa. Os alunos, as estudantes, os estudantes visitantes amaram, os alunos, os iteanos, e as iteanas não os trataram como se eles fossem os idiotas. E lá no estado de São Paulo não tem física, química e matemática no ensino médio. Eles nem querem, tá? Mas não tem. Então, eles foram para uma coisa que eles nem imaginavam o que era e saíram de lá perguntando para mim, professora, os teus alunos e alunas sabiam mexer no paquímetro? Não. Eu já sei. Então, eu vou fazer ita. Os alunos não sabiam usar o tracker? Bom, o tracker sim. Ok, professora, eu já sei uma coisa a mais do que os alunos e teados. Então, o ano que vem eu vou fazer o vestibular e vou entrar. Que que é o meu sonho? Que isso um dia aconteça. Porque, meu Deus, a aeronáutica precisa de todo mundo. O Brasil precisa de todos esses conhecimentos. O sonho dessa gente, eles não chegam nem a sonhar para o Auita. Que eles estavam lá dentro, dentro da sala de aula, aprendendo com os estudantes do Ita, os ensinando. É possível, sabe? É possível. Eles viram que aquilo lá não é o céu e que é possível um dia chegar lá. Tem que estudar que nem louco, não estou dizendo que não, mas é possível. Esse é o meu sonho, isso é o que eu quero e mais do que isso. Um monte de mulher e um monte de meninas e meninas negras lá dentro. Eu não consigo. Agora, eu estou percebendo que alguns, talvez, tem o nariz que larga, um pouquinho de cabelo crespo, mas na hora que você vê de primeira assim, não, não é preto de janeu. mas agora eu estou começando a meio que achar um outro. Eu quero aquele lugar colorido, lindo, com mulheres e pessoas não brancas. Isso vai ser, esse é o meu sonho, isso vai ser a coisa mais linda quando começar a acontecer. É isso. Eu acho que a Lígia comentou em pontos muito importantes do investimento, eu só queria ressaltar, eu que vim de Curitiba, quando eu comecei, quando estava terminando a especialização aqui, eu voltei para Curitiba, fui visitar os hospitais, fui visitar alguns médicos, estavam fazendo ciência, e a realidade, fora de São Paulo, na questão de verba, é nula. A FAPESP é uma potência, ajuda, talvez não seja o suficiente, mas nesses outros lugares do país, não existe verba, fora a verba nacional. Então, é impossível você fazer uma pesquisa de qualidade. E eu adiciono ainda, uma das coisas que eu fiquei até, eu fiquei chocado, é essa questão, nos Estados Unidos, você olha o mapa, tem 20, 30 centros de excelência. Por que no Brasil, do tamanho que é, vai estar tudo só centralizado em São Paulo? Por que não pode existir centros em todos os lugares, em vários estados do país, que tragam a mesma qualidade, e a mesmo tipo de ciência, e assim, que trabalhem juntos? Então, se não existir essa verba, realmente, como é que cientistas como eu vão voltar para Curitiba? Que é onde está a minha família, que seria uma razão para voltar, mas é muito difícil, é muito difícil. Então, eu acho que essa parte do investimento, a parte da burocracia, e de regulamentação também, dos trabalhos nas universidades, professores, professores entram, fazem o concurso, entram, e muitos, às vezes, param de fazer pesquisa, param de contribuir, e como é que você regulamenta isso aí? Como é que você supervisiona isso? Eu acho que, assim, tem que ter meritocracia. Está trabalhando? Está contribuindo? Fantástico. Tua posição está aí. Depois de cinco anos, reavalia. Se você não está mais contribuindo, deixe o jovem entrar, deixe ele contribuir. Tem muita gente com vontade, e eu acho que isso é importante que não seja um, como é que se diz, eles dizem no Brasil, o cabide, trabalho cabide, que vai lá e está lá, tem a posição, mas não está lá contribuindo. Então, espero que no Brasil tenha mais essa questão de olhar para os professores e cobrar. Você está aí, é uma posição importante, mas que você tenha o retorno para os estudantes e que você crie esse ambiente, realmente, que estimule a ciência e o desenvolvimento, porque potencial tem. a gente vai acabar com a nota que existia agora. Bom, eu mantenho, então, agora para finalizar o painel, o desafio que eu fiz lá no meu discurso em 2017, na Brasil Conference, de a gente continuar acreditando como brasileiro. Vamos acreditar na ciência, vamos continuar, mesmo com todos os desafios, vamos entrar nessa área para quem investe, vamos investir, vamos educar investidores nessa área também para que a gente tenha, para que a gente consiga mais acesso a fundos, vamos procurar essa vontade política, a gente tem gente aqui, tem alguns amigos, aí já falei com a Tabata, ela falou que está comprometida a isso e vamos correr atrás da vontade política, vamos correr atrás de tudo que a gente precisa fazer para ir melhorando o ambiente no Brasil para pesquisa, para empreendedorismo em biotecnologia, em deep tech e acreditem, a gente precisa acreditar, vamos em frente e muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos